Até eu vou conversar com vocês um assunto aí que aconteceu agora há pouco, quando eu estava na UPA Um senhor falando sobre a questão de eu estar na cadeira de rodas, né? Se lamentando pelo fato de eu estar na cadeira de rodas e tal Que é muito difícil, que é muito complicado Chegou ao ponto de dizer que é uma vida ingrata eu estar numa cadeira de rodas Claro que por ser uma pessoa idosa, uma pessoa nitidamente sem grande cultura do interior Eu não questionei, né? Só escutava o que ele falava e tal e sim, não, não, aham e coisarada Mas é algo que eu quero conversar com vocês, né? Que eu não penso dessa forma de vida ingrata pelo fato de eu estar numa cadeira de rodas E eu penso no seguinte, vida com propósito Tem um propósito por eu estar numa cadeira de rodas, com certeza Por mais que às vezes a gente não entenda, a gente não saiba Mas sim, existe um propósito eu estar numa cadeira de rodas, estar nessa condição E a questão de ter uma vida difícil, uma vida ingrata Muitas vezes está associado a o que você faz na sua vida Como você encara a sua vida Porque se você encara uma vida de forma coitadista, de forma vitimista Ah, eu sou um coitado, eu sou inútil, eu sou isso, eu sou aquilo Porque eu estou numa cadeira de rodas Ah, estou fazendo um comentário aqui pessoal Aqui, como é sentido na contramão Eu vou pela calçada, para evitar andar na contramão Pela lei mesmo da pessoa do kit livre Bom dia, bom dia Bom dia, certo Teria que andar na via Mas eu dou uma de bobo Para não fazer um trajeto maior Continuando Então eu não acho que é uma vida ingrava Que é uma vida triste Por eu estar numa cadeira de rodas Porque eu encaro numa boa Eu levo numa boa Eu não deixo a cadeira de rodas me Olha que coisa mais linda aquele cachorro Deve ter fugido De onde será que ele fugiu Eu não deixo a vida Minha vida ser ingrava Ser miserável Como ele falou Não chegou a falar esses termos Assim, por mais absurdo que seja Eu levo minha vida numa boa Me divirto Tenho minha rotina Tenho meu dia a dia normal Faço minhas coisas Já ouvi de várias pessoas Que eu faço mais coisas Que muitas pessoas Sem eficiência Sem limitação Então é isso aí pessoal O dinheiro não é a vida Não é as circunstâncias da vida Que vão determinar a qualidade E sim como você encara Quando você leva a vida Você vê A sua vida As condições Como você enfrenta Isso que vai Determinar Se a tua vida é difícil Se a tua vida é ingrata Se a tua vida é miserável Se isso e isso aqui Claro que dificuldades Todos temos Eu tenho dificuldade Você que está ouvindo esse vídeo Assistindo esse vídeo Também tem uma dificuldade Com certeza Você pode não estar numa cadeira de rodas Pode não ter Uma deficiência Então Todo mundo tem Condição De situações E é Uma questão É como você encara a vida Se você encara Com bom humor Com disposição Dando o seu melhor Enfrentando O que tem que enfrentar Com sorriso no rosto Com positividade A vida não é ingrata A vida é maravilhosa A vida é incrível E tudo tem um propósito Tudo tem um propósito Nessa vida Se Eu estou na cadeira de rodas Se você De repente Está passando por Algumas dificuldades É porque tem um propósito E Muitas vezes Você pode não saber Pode não Não sentir Não entender Mas É através É através Da tua vida Que Deus Move Muitas Que Deus Trabalha Em muitas vidas Algumas vezes Eu já ouvi isso Já ouvi comentários Do tipo Poxa Eu Vivia reclamando Da vida Tudo era difícil Até ver O teu estilo de vida Ver como tu Encaras a vida A partir disso Ali que quase me ferrou Voltando Voltando Então era isso pessoal Que eu queria Trocar essa ideia Com vocês Enquanto Eu estou Indo ao meu destino E deixando os comentários Se você concorda Se você discorda Se você se encorda Concorda E Bora interagir Bora trocar uma ideia A opinião de todo mundo É válida Vale muito a pena Fechou Tchau Tchau Tchau